A maioria das pessoas sabe que nós não somos feitos para ser monogâmicos, é impossível, não somos feitos para isso. E isso é muito importante, que as pessoas saibam que a monogamia está ok, mas que é uma escolha. Claro. Que é uma coisa, pode ser, se acham isso bonito e romântico, tudo bem, mas é uma escolha e é de dar trabalho, não é? E é um sacrifício, muitas vezes. É um sacrifício, abolir todos os desejos, etc. Porque nós somos fruto da sociedade onde nos inserimos, acham que é mais fácil para a cabeça de uma mulher ou de um homem, ou não há essas diferenças? Olha, é interessante, eu acho que as mulheres são mais facilmente, se posicionam a favor disto. É? Acho que sim. Porquê? Acho que sim. Não sei, acho que os homens, estamos aqui a fazer uma coisa de casal heterossexual, etc. Isto também pode ser poliamorosa e lésbica, ou gay, ou etc. Mas é um casal heterossexual. Eu acho que os homens ainda têm muito mais esta ideia da posse da mulher, não é? Esta ideia de, a minha mulher vai estar com outras pessoas, é uma coisa... Os homens, no geral, são menos desconstruídos. As mulheres, por força das desigualdades, estão muito mais à frente. Já tiveram que desconstruírem muito mais campos. É muito mais... E depois é muito mais bem aceito um homem estar com várias mulheres, porque é uma necessidade, não é? A fisiológica do homem. Como se não pudesse controlar. Uma traição da parte do homem. É muito mais bem aceito a sociedade. E como se a mulher não tivesse a mesma vontade de sexo dos homens. Ou a mesma vontade de ter vários afetos, etc. É igual, isto não há desesperação de género. Havia uma regra muito engraçada, que eu li no vosso texto, que era que tu não gostavas muito que ele dormisse com a... Sim, nós tínhamos essa regra no início da nossa relação. Tínhamos, mas olha, também já foi a hora. Já foi, já foi. Entretanto, não é bom dia que você adormeceu e pronto. Mas olha, mas foi um bocado por aí. É verdade. Começou a acontecer assim um bocadinho. Olha, olha, ou eu ou a Elzinha, olha, aconteceu o Dormecemos. Um beijo é mais íntimo até do que o sexo em si, não é? Não, mas nós achávamos que dormir é mais íntimo do que o sexo. E foi um bocado perigo. E eu acho que podemos achar. Mas eu continuo, eu acho que o Dormejo é muito íntimo. É mais íntimo. O Dormejo é mais íntimo. O Dormejo já estamos muito vulneráveis. Como é que pode-se transformar o risco num espetáculo? O que é que as pessoas vão ver no Vila Aré? Às quartas já estão com alguma dificuldade, porque está quase sempre escutado. Olha, eu acho que... Estávamos votos para o país inteiro, que pelo menos é o objetivo, não é? Esperemos que sim. Na verdade, estamos muito felizes, porque marcámos logo seis datas. A nossa produtora, a Força da Produção, que é quem agradecemos a confiança. Bora para seis datas. E dizemos, ok. E não estávamos à espera que escutasse assim, porque o tema, claro, é muito progressista. E agora estamos a ter um... Mas causa muita curiosidade. Causa muita curiosidade, mas nós pensávamos que até ia ser mais difícil de vender. Na nossa geração, eu acho que há muita gente que funciona como vocês, só que não esconda ou não fala abertamente sobre. É isso, e há muita gente que, mesmo que não queira praticar exatamente, pode melhorar a sua relação monogâmica com alguns princípios não monogâmicos. Desconstruir um bocado, falar um bocadinho mais sobre traição, sobre ciúmes. E pode ser por fases. Há alturas na vida que estão um ano sem ter mais ninguém, e pode haver outras em que... Claro, exatamente. Você sente isso, que a vossa relação pode evoluir para outros estádios. Sim, e já evoluiu, tem mudado. As relações são vivas, não é? Como nós. Imagina, Diogo ou Joana, se se apaixonam por alguém e chegam à conclusão que Joana, adeus, Diogo, adeus. Acabou-se esta parte hierárquica. Mas é medo que isso for essa habilidade. Mas há medo? Sim, eu acho que isso é um medo que também se tem, ou se não se tem, é uma ilusão nas relações fechadas, não é? Porque isso pode, na verdade, acontecer bastante vezes. Na fechada tem-se sempre. Eu posso me apaixonar por ti agora, neste mês. Eu acho muito difícil da tua parte. Acho mesmo que é um tempo perdido, não há necessidade. Acho muito difícil. Mas acontece, imagina, dormirmos com uma pessoa e no dia a seguir estarmos a pensar nela ou querermos muito ela. Vocês sentem... Pode acontecer isso? Pode acontecer, mas o que nos tem acontecido é que as coisas se acumulam. Mas Joana gostar de outra pessoa não está a tirar de mim para gostar dela. Está a gostar de outra pessoa. Exatamente como gostarmos de filhos, gostarmos... Amigos. Sim, gostarmos de...